Música Amigos, nós estamos em dezembro e no mês de outubro a Geomotors do Brasil fez um excelente lançamento, inclusive um lançamento que prestigiou o Rio Grande do Sul. Foi feito aqui na Fierix, os jornalistas de vários lugares do Brasil e convidados da América Latina tiveram inclusive a condição de visitarem uma boa parte do Litoral Gaúcho. Já que o teste do Onix Sedan, o Onix Plus, iniciou na Fierix e prosseguiu pelo Litoral Gaúcho. Eu participei de todo o evento, foi um evento muito profissional, muito bacana e que principalmente produziou um contato bastante amplo com o Onix. E a partir daí eu vi a grande diferença que havia entre o antigo Onix, o Prisma aliás, porque esse aqui é o modelo Sedan e que passa a ser o Onix Plus. Estou com o César Vegas, que é o supervisor da Sinoscar. O César, encontrei o César com a sua nova oposição de direita ali, mas já me avisou que ele está voltando à supervisão de rede, que é onde eu sempre encontrei o César, inclusive no Vale dos Sinos, né César? Exatamente. Você atendia ali, estão vendo em Novo Hamburgo mesmo, né? Novo Hamburgo, certo. E eu convidei o César para a gente bater um papo aqui. Viemos aqui para a área próxima do Andoraforce Algarve Filho. São pistas aqui pouco frequentadas que dá para a gente filmar, porque hoje é uma dificuldade até você filmar no meio do trânsito, porque é um trânsito agressivo, pode haver alguma incomodação de alguém que se sinta filmado, né? Bom, antes foi um lançamento magnífico da GM, depois o carro enfrentou, não é aquela, toda aquela problemática, pegou fogo, mas eu acho que a GM asiu de uma forma muito rápida, com total lisura, parou a comercialização, fez recall, até o problema ser resolvido, é um problema de software, isso pode acontecer. Mas a impressão que o carro me passou foi um carro extremamente diferente do modelo antigo, muito superior ao Prisma, até porque tem uma nova plataforma global chamada GM, ou Global Emerging Market, e isso faz uma grande diferença, montadores que já tem essas plataformas globais estão tirando carros mais competentes, uma nova geração, mas eu queria saber a sua opinião, realmente foi assim, impactante da forma positiva para a rede? Depois eu queria que você me falasse também, o que você achou da ação da GM nesse incidente? Foi desagradável? Isso pode acontecer com qualquer, depende também como a fábrica, como a marca age, né? Mas você é um supervisor, você conhece muito de comercialização da GM, essa Sinocerra, como eu disse, a Sinoscado, o grupo Sinocerra, uma das maiores revendas GM do Brasil, o que você achou desse lançamento, hein? O lançamento trouxe para nós uma novidade muito grande, o carro tem muito conteúdo, o carro tem muito conteúdo acima, inclusive da média de toda a gama dele, então o carro tem tecnologia acima do que tinha, segurança muito, cinco estrelas no Lightning Cap, os dois modelos, o Blackback e o Sedan, né? Os dois modelos, tanto o Sedan quanto o hatch. Tem um ganho para o consumidor, né? Com certeza, o consumidor ganha em segurança, seis airbags, tecnologia de ponta no carro, e para nós isso refletiu diretamente em vendas, né? Então o interesse do público nesse carro é muito grande. Então a gente recebe cliente de SUV, cliente de sedãs maiores, clientes que estão emergindo de um hatch, então muito interesse por esse modelo, principalmente pelo Plus. Quando apareceu aquele problema dos dois incêndios, que podia ser um incêndio bem maior, porque tem o incêndio da marca, né? Eu me lembro dos episódios tristes lá na década de 90 do Tipo, né? Que foi um carro muito bom o Tipo, inclusive. Era um carro muito vendido, mas houve uma má, naquela época, um mau gerenciamento de comunicação da parte da Fiat, acabou queimando o produto que desapareceu no mercado. Bom, a GM agiu rápido, né? Mas de qualquer maneira, eu acredito que naquele momento vocês ficaram um pouco preocupados, né? Com certeza, assusta, né? Até a informação, ela foi muito rápida. Ainda mais nas mídias sociais, né? Exatamente. Então a GM tomou conhecimento da situação, apurou a causa e solucionou de forma muito rápida, né? Nesse meio tempo, havia entrega de aproximadamente 4 mil carros no Brasil inteiro. A GM, além de suspender a venda, ela recolheu todos esses carros em tempo recorde. Então em três dias, todos os carros estavam de volta na concessionária, todos os clientes andando. Devolver o quê? Eu não entendi. A GM recolheu esses veículos, então todos os proprietários foram chamados. Incrível! Todos já tinham comprado. Já tinham comprado, já tinham sido entregues os veículos. Os carros voltaram, né? Voltaram à concessionária, a montadora emprestou um carro reserva, então foram locados veículos para esses clientes, até a solução definitiva do problema que foram mais três dias. Então... Muito rápido, né? Muito rápido, muito rápido. Tive aqui 158 casos de recolhimento de carro em quatro dias. Nascinam os caras aqui? Nascinam os caras em todas elas. Todas elas? 158? 158 casos recolhidos, em quatro dias a gente entregou todos os caras para os clientes novamente. Dessa vez os clientes realmente foram... Com certeza. Com certeza. E igual eles não aparecem. Com certeza. Agora esse aí, o cara mal tinha comprado o carro. Agora, naquele momento inicial, todos nós também na mídia, eu confesso que eu fiz matérias não contrárias à GM, porque eu conheço esse mecanismo e pode também, nesse momento, claro, haver um oportunismo em cima da marca, porque nenhuma marca vai lançar um carro que sabe que é defeituoso, né? Isso não existe, né? Com certeza. Mas alguma coisa pode acontecer, né? É uma situação bem pontual, né, Renato? Porque aconteceu o problema, o software, a característica do combustível utilizado, mais a pressão atmosférica, mais a temperatura e a forma como o motorista foi alertado e não parou de conduzir o carro, né? Então ele continuou conduzindo, apesar dos alertas de luzes, enfim, ele continuou conduzindo o carro e isso ocasionou a quebra do motor e então um incêndio, né? Então a GM protegeu isso agora com o software. Foi uma questão de uma série de fatores, então? Foram uma série de fatores. Combinados, né? Exatamente. Improvável que aconteça em outra situação, mas fez com que a GM montasse aí uma força-tarefa imensa e recolhesse os carros e logo mudasse esse software para que houvesse, então, um paliativo no primeiro momento, que seria o recolhimento do carro e depois a solução definitiva que foi a atualização do software. Bom, e passado esse momento, como é que está a comercialização? Eu quero saber se já está plena, se também o Orix Cashback, que é muito bom, diferente. Ele tem um outro tipo de... esse aqui, num primeiro momento eu achei muito potente esse motor também, de 111 HPs, o motor é 1.0, tricilíndrico, mas é um motor muito forte e a dirigibilidade dos dois carros, eu qualizei a dirigibilidade, cada um com essas características, o hatch é um pouquinho mais esportivo, ele tem uma pegada um pouco mais alegre, vamos dizer, né? Mas o que você achou dos dois modelos e como é que está o público relacionado, se relacionando com os dois modelos, hein? Exatamente, o hatch, por ele ter um entre-eixo de um pouquinho mais curto, né? Apesar de ele ser o maior da categoria, ele é um pouco mais curto que o sedã, então ele traz essa pegada um pouco mais... O entre-eixo de um pouco mais curto, né? É, o entre-eixo de um pouco mais curto, então ele traz essa pegada um pouco mais esportiva, ele vem com a mesma motorização, o mesmo sistema de câmbio, né? Então ele traz um pouco essa pegada um pouco mais esportiva, mas o que acontece é que o carro é um sucesso absoluto de vendas, então o sedã a gente não dá conta de entregar e o hatch falta mais ainda, né? Incrível, impressionante. O carro está... Voltou já com fôlego total, né? Exatamente, não houve pênalti na venda, digamos assim, a gente não perdeu o fôlego de vendas, tanto que no mês do recall o carro foi o quarto mais comercializado do Brasil. Claro, claro, sem dúvida. Esse carro continua aí com o mesmo fôlego, falta um pouco, né? A gama é muito grande, então a gente tem muitos modelos, né? Tanto do hatch quanto do sedã, então tem um pouquinho de defasagem de entrega, isso também faz uma fila de espera, mas tem, tem o carro, a gente está entregando muito, né? A venda já está parelha, o hatch tem um mercado um pouco maior, inclusive porque ele tem uma gama um pouco maior, né? O público do hatch é um pouquinho maior, então a gente tem entregado bastante o hatch aspiado. O hatch é maior, né? O hatch é maior, é. Exatamente, o hatch é aspirado também, o sedã aspirado foi lançado, o Onix Plus aspirado. Qual é o hatch aspirado que você está se referindo aí? Qual é o hatch aspirado? Qual é o motor que ele tem o hatch aspirado? Ele tem um motor tricilíndrico, só que ele não tem o auxiliar, o turbo compressor. Ah, exatamente, exatamente. É o mesmo motorização sem o turbo, 82 CV. Ah, tá bom, é um motor tri, mas aspirado, né? Exatamente. Então esse carro também... E esse é o motor, esse que nós estamos vindo aqui, o 111kps turbinado, né? 111kps turbinado, exatamente. Ele equipa também o aspirado e o turbo equipam tanto o hatch quanto o sedã. Então tem opção de motor nos dois modelos. Aqui eu confesso que eu estou fazendo mais uma demonstração com você, nós estamos só demonstrando o carro. Porque teste eu já fiz duas vezes e realmente eu andei em estrada muito naquele teste da GM, eu fui além do roteiro, eu e uma jornalista lá da Bahia, nós fizemos o roteiro meio paralelo também, andamos muito no carro, no sedã. E o carro realmente que surpreendeu, já surpreendeu muito a questão da potência do motor, né? Exatamente. Em 1.0, bem potente, né? É, entrega muito rápida, né, Nato? Então ele entrega a 2.000 giros e ele já tem a faixa de torque dele a pleno. Claro, claro. Não precisa acelerar muito o carro, a pressão que ele dá. Tem uma linearidade de torque muito boa também, né? Exatamente, muito boa, então não precisa de uma aceleração muito rápida. Em seguida ele já entrega a caixa de câmbio também bem escalonada. Seis marchas automáticas, né? Seis marchas automáticas. E esse câmbio está em outros modelos da GM também, é um câmbio muito bom esse câmbio automático da GM, né? Exatamente, ele é um câmbio automático, esse câmbio que equipa o Onix é a mesma geração da Equinox, que está vindo agora também a geração do Cruze 2020. Então esse câmbio... Mesmo câmbio, né? O mesmo câmbio, ele é superior, por exemplo, à linha que nós tínhamos em 2019 e a própria linha 2020 de Spin, enfim, e Cubot. Bom, mais uma pergunta que eu faço para você, justamente do que interessa muito ao consumidor, já que nós estamos demonstrando somente o carro, eu achei muito bom esse headback, eu já expressei minha opinião já na mídia, desde o primeiro momento, gostei do carro. Aliás, esse consumidor do Sedan é um cara meio de 40 anos de idade, em geral tem filhos ou não tem filhos, é familiar, ele está mais interessado em itens como conforto, com uma boa dirigividade, com um conforto de máximo, né? Mas esse carro é interessante, porque não é um mulherão não, né? Ele anda bem, ele é rápido, ele tem pegada, tem isso também, pega um público também que gosta de um pouquinho mais de esportividade, né? Exatamente, ele tem essa pegada esportiva, até o próprio design dele traz isso, né? O design é muito bonito, né? Então ele tem a pegada esportiva e ele responde a contento, né? Digamos assim, pelo motor, ele surpreende, né? Então quando a gente fala para o cliente que o carro é 1.0, a gente volta na tradição daquele carro 1.0 antigo. Mas agora quando vai experimentar o carro, a experiência com o carro, ela é muito interessante, né? Principalmente por essas entregas rápidas, então o carro tem uma retomada fantástica, ele é leve, né? Então ele tem essa entrega muito boa aí. Obrigado pela sua participação, ouviu? E com o César nós estamos encerrando o programa e temos um novo encontro com vocês a semana que vem e também um encontro sempre prazeroso também no blog de Caros e Motos do Correio do Povo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto